Aqui era esse, essa casa já é um exemplo de arquitetura, a arquitetura Arnouveau, a casa é projetada por um arquiteto sueco, Carlos Ekman, que era avô do meu grande amigo Barão. E ele ficava aqui nesse bairro de Genópolis, que era muito perto de tudo, e perto também dos lugares que eu frequentava à noite, porque aqui pertinho, na rua Major Sertório, havia aqueles bares, como o João Sebastião Barra e outros tantos, que eram bares onde as pessoas iam ouvir piano, trios, jazz e bossa nova. Então, aqui, você saía da escola, e eu saía muito da escola, às vezes para ir para o Grêmio, às vezes para sair para a rua mesmo, que você descia aqui na rua Itambé, estava na Maria Antônia, e na Maria Antônia havia faculdade de filosofia, do lado oposto havia o Mackenzie, e havia os bares, né? Você saía daqui para tomar a cachaça e cantar nesses bares, aí tinha violão e tinha atabaque, as pessoas se juntavam lá. Na rua Doutor Vila Nova, que desce na Maria Antônia, tinha um bar chamado Quitanda, que não era um bar, era uma quitanda que vendia, meio, o baixo do pano vendia batidas de frutas. Depois foi ficando conhecido como Bar Quitanda, e ali a gente tocava violão e juntava muita gente, então depois a gente acabou com a quitanda, e deu o nome de bar sem nome, quer dizer, o ambiente era formidável. É, eu era mais para bagunceiro, se bem que não era muito mau aluno, mas havia algumas coisas que me interessavam mais, por exemplo, tinha um curso de desenho industrial, não havia ainda a escola de desenho industrial, então desenho industrial era uma cadeira dentro da faculdade de retúlio, aquilo me interessou. Eu me lembro de uma que era, você tinha que... Você tinha, por exemplo, não sei quantas pessoas ou famílias, era uma unidade familiar, não sei bem como é que era, num espaço, aí dava um espaço de, sei lá, de 300 por 300 metros quadrados, de 300 por 300 metros, aí você tinha que instalar nesse espaço não sei quantas famílias. Eu lembro que era um espaço grande, assim, então, e cada um foi fazer o seu trabalho, aí chegou no dia... Eu cheguei com o meu trabalho, era um projeto de prédios espalhados nesse espaço, aí eu cheguei aqui, e aí eu falei quantas espécies? Os caras falavam... 240, moço, 120 outros, 1.300... Eu tinha feito... Eu tinha feito... De 500 centavos... Eu tinha uma justificativa, sobrava espaço verde, sobrava muito espaço verde, mas eu tinha feito... É quase as torres gêmeas, é quase o percursor das... das torres gêmeas de Manhattan, eu vim lá na Imanovia, eu ia um direto aqui, eu não estou... De 400 andares, e 200 apartamentos por andar. E aí eu quase não entreguei, entreguei morrendo de vergonha, porque eu percebi, pela minha pesquisa de campo, que antes de entregar, com as pessoas reunidas aqui no sagão, que o meu trabalho não ia agradar.